e fala meu povo meu povo hoje o nosso Recife amanheceu pirado de chuva meu povo hoje a cidade disse assim hoje vou cair aí um Toró aí para os recifenses aí curtir uma chuva bem massa meu povo e aqui galera a nossa cidade de Recife se encontra assim ó meu povo vocês vão perguntar ô Pedro que é isso aí pê tanta água aí na rua é trem bordou uma barragem não galera isso aqui foi o Toró que caiu agora de manhã galera então foi muita 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 chuva mesmo e tu tá fazendo o que aí Pedro com o pé nessa água suja tem o que tá aqui galera eu tenho que tá aqui para trazer vale então tem o canal coisa de Recife no YouTube coisa de Recife de Recife então meu povo meu povo aqui tá assim a mascarinha de Moraes ó galera ver que eu não passa nada galera você vai perguntar ô Pedro é só as ruas principal não meu povo é tudo aqui ó na mascarinha de Moraes e o trânsito assim ó meu povo aqui praticamente galera como vocês vê aí ó não tá passando um nada meu povo nada 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 mesmo galera e os que passam praticamente passa muito devagar com as pessoas empurrando olha a rua lateral ali galerinha ver a rua lateral ali como é que tá ali o trânsito assim meu pô muitas pessoas estão arriscando porque já tava na rua quando tava chovendo galera então tá essa dificuldade aí ó então tá essa dificuldade aqui a mascarinha de Moraes dá ali meu pião então tá valeu tá vendo galera turma tá tudo irado aí galera turma tudo irado e tudo eu vamos lá mais galera a gente vai pegar as ruas lateral aqui para ver vamos pegar logo a principal meu pô vamos pegar a principal aqui para vocês ver como é que tá o negócio aqui tá muito embaçado galera tô falando para vocês ninguém quer botar o carro na água não e Pedro tu acha que ainda vai chover o que vai chover ainda demais galera então tá desse jeito aqui um carro galera e não é só aqui não meu povo é diversos bairros do Recife se encontra assim ó galera por isso que eu falo tem que saber onde é que vai comprar casa em Recife para vocês saber só vai saber com o Pedro essa aqui ó meu povo é a marcharinha de Moraes mas assim é praticamente é só essa rua aqui que é larga galera que é a rua baixa e aí de lateral galera eu vou pegar em rua lateral também meu povo primeiramente vou levar vocês aqui ó para vocês ver a principal aqui aqui em época de chuva não pense nem vim para o lado de cá galera na época de chuva porque Pedro porque Pedro porque não passa né galera olha para tu que ter ideia a água tá passando de uma calçada para outra calçada galera só para tu ter ideia como é que tá aqui o caos aqui no Recife na mascarinha de Moraes galera exclusivamente e o nosso Recife tá assim agora Pedro agora para tu ter ideia galera eu tô fazendo uma força aqui tão grande que eu não consigo nem pedalar meu povo já passou já da coroa da bicicleta então meu povo praticamente aqui não tem nem como pedalar galera vou até parar aqui que o carro aqui que o carro aqui carro aqui tá rechimando aqui no meu cangote aqui ó querendo passar sai daí garotinho doidinho para passar o carro aqui ó vale Marcos tomo tomo junto meu pirraia então vou tomar tudo invocado galera e agora Pedro agora Pedro não tem o que fazer não galera não tem o que fazer não tô dizendo a vocês meu povo tô fazendo aqui uma força aqui vocês não tem nenhuma ideia galera meu velho foi muita água velho muita água mesmo não sei como não sei como tem tanta água assim nas nuvens né galera o pessoal fica até impressionado e só pensa aí porque cai de gotinha em gotinha já pensou se essa água assim cai de bolo galera imagina aí o estrago que ia fazer muitos carros estão tudo no acostamento galera aí os táxis os carros pequenos aí estão tudo no acostamento e começou a chover de novo meu povo só para vocês terem ideia já começou chover de novo então praticamente galera vai ficar embaçado ó meu povo vou pegar aqui essa rua aqui ó transversal aqui para vocês verem como é que tá mas assim não pense porque é transversal que vai tá bom não galera né nem pense mas primeiro é que eu vou estiar galera vou estiar aqui um pouquinho aqui no posto que tá chovendo meu povo meu povo é eu posso ir visitando que pegue no supercilho da minha câmera galera um pingo d'água e não vai embaçar tudo meu povo aqui então vamos dar um tempo por aqui galera vamos dar um tempo aqui no posto de gasolina para vocês verem aí o caos que tá aqui na mascarinha de morais aqui em Recife galera especificamente essa rua aqui para vocês aí que não tem muito conhecimento galera aqui é a rua do aeroporto e praticamente começou a chover de novo galera começou a chover de novo e agora que nem as pessoas não vão querer mesmo vou botar seu carro aí na pista aí ao trânsito galera ao trânsito como tá aqui tá um trânsito absurdo muitas pessoas estão botando os carros aqui galera nos posto aqui ó porque Pedro porque Pedro para não botar aí galera só os loucos os loucos aí ó que bota o carro aí galera tá vendo mas assim eu também se eu tivesse um carrinho já falei já em alguns vídeos aí eu não boto nada não botava nada tu é doido uma coisa que a gente compra com tanta dificuldade né meu povo e botar assim é tipo aí na água então galerinha vocês vão tão vendo aí imagem daqui de daqui do nosso Recife nesse exato momento já começou a chover de novo fica nessa chove para chove para mas a tendência é que hoje o dia seja todo de chuva galera então ainda tem muita água ainda para cair esse zão de Bahia vão tudo para o interior esse aqui vai para a escada e aquele ali é um exemplo vai para Palmares ó é tudo interior daqui de Recife galera então fiz onde vai tudo para esses interior aí ó uma ambulância a ambulância botou o carro em cima da cima da calçada só tá só com pneu na pista principal e o outro em cima da calçada para poder passar galera senão não passa nem hein então meu povo vamos dar vamos dar mais um giro aí galera eu tô com vontade de andar velho mas por conta da chuva velho mas assim eu tô doidinho ainda para pegar uma pista lateral aqui vamos ver se dá para gente ir galera e tu vai assim mesmo é Pedro vou assim mesmo galera lembrando a vocês que não tá a chuva não tá muito forte não meu povo então a gente vai dar uma andada mais um percursozinho para vocês verem meu povo eu quero que vocês eu quero que vocês aí sim tá galera o que que as pessoas pobres na época da chuva passa galera passa só isso aqui meu povo dificuldade agora pinga aí cara ele caiu bem na frente da minha câmera vou dar um tempo aqui para limpar galera galera é o galego tem como deixar então meu povo como eu tô falando como eu tava falando para você da galera lá é a pista que a gente tava lá mascarinha de moras lá galera, tá vendo agora vê o tanto de água meu povo que vem pra esse lado de cá galera vê pra aí que é água meu povo, então como eu falo pra vocês galerinha é impossível que não alargue meu povo, e agora agora meu povo, a gente deixa a nossa burra ali e agora a gente vai dar uma volta aqui pra essa rua aqui principal galera lembrando pra vocês que tá chovendo meu povo, tá chovendo e muito e outra não tinha como a gente vir de bicicleta galera, deixei ali num bar da senhora ali pra vocês poderem ter imagem né meu povo eu quero que vocês aí vejam a realidade da gente daqui de Recife galera quero que vocês vejam a realidade de nós daqui de Recife e a dificuldade né meu povo que nós passa aí na época da chuva aí, que a chuva vem aqui pra nossa capital, deixa nós assim ó, ilhado galera ô meu povo, eu ia tá com vontade de ir pela pista né galera, mas assim, nós aqui estamos de pé galera então eu vou pra calçada porque também eu não sei nem onde é a boca de lobo véi, então o medo também é muito grande é muito risco galera porque quando chove assim ó praticamente a força da água consegue tirar as bocas de lobo galera então muitas bocas de lobo aqui ficam abertas e se você não ter cuidado meu povo o que é que vai acontecer? o que é que vai acontecer? que a gente pode cair num buraco desse aí né galera já pensou assim tipo uma rua dessa aqui que não tem ninguém assim pra nos socorrer então galera esse risco aí que a pessoa faz é gravando na época de chuva galera mas assim estamos aqui, estamos de boa galera até aqui estamos de boa e outra né meu povo se a gente não vir pra cá vocês não vão ver aí a real situação e como é que as pessoas passam galera eu gosto de fazer vídeo meu povo assim ó se sentindo como fossem as pessoas tá vendo eu aqui galera eu tô assim se eu não estivesse gravando aqui vocês iam ter pronto por exemplo eu tô gravando né galera mas se eu não estivesse gravando eu ia passar por essa experiência aqui ó galera mas hoje a gente tem essa oportunidade de passar a experiência gravando galera então vocês aí também vai ter a a real vai ver como é a realidade das pessoas né galera que na época de chuva passa meu povo já pensou a pessoa indo trabalhar agora tem que tirar o sapato galera tem que tirar o sapato se tiver de calça comprida tem que arregaçar as calças pra poder se locomover meu povo feito eu aqui ó eu praticamente aqui a água pra vocês terem ideia galera não tô mentindo não meu povo tá quase no meio da minha canela galera quase chegando no joelho então é as dificuldades meu povo que a gente passa e outra né galera eu fico também assim invocado por quê Pedro? porque as pessoas limpa as canaleitas faz de tudo mas mesmo assim galera não tem jeito a água quando vem meu povo ela alaga a rua com força galera como vocês veem aí ó a rua tá toda alagada meu povo e tá dessa dificuldade aí ó galera essa dificuldade grande aí ó e as pessoas se locomover as pessoas é e andar fazer suas ó os caras tudo falando galera tudo buzina tudo acena com a mão pra vocês verem meu povo a dificuldade aí que nós ó a água como tá aí ó galera tá praticamente no capu ó os carros é doido os caras vêm numa rua dessa aqui que a rua essa rua aqui é baixa galera então quando chove ela fica muito fica muito alta a rua os carros dá ali por tudo ó eu dava anato perdeu pedinho fala não galera deixava o carro aí parado e tipo depois eu vim a buscar meu povo e né não hein é galera então meu povo vocês podem ver que essas calçadas aqui é tudo novo galera tudo novo essas calçadas aqui então essas essas tudo aqui foi novo galera tubulação de esgoto tudo mas mesmo assim não tem como não velho não aguenta não o período aí do da chuva galera então meu povo vou até andar aí pra que vocês vejam mais canto daqui ó que vocês vejam mais rua galera as ruas tudo ilhada galera é praticamente isso como é que a definição que vocês estão tendo aqui da nossa capital pernambucana galera nossa capital recifense aí amanheceu desse jeito aqui meu povo a água tá na canela meu povo vai chovendo e derramando meu povo vai chovendo e derramando aqui no nosso recifão eita recife velho de guerra meu povo é nosso recife galera com todas as dificuldades meu povo que a gente se encontra aqui vou falar pra vocês meu povo eu amo essa cidade galera todas as dificuldades porque quando eu me lembro meu povo que tem de todas diversos estados aí do Brasil passa por isso aqui ó galera tu acha perder eu acho o peito passa galera dá ali mago porque ó galera vou falar uma coisa pra vocês é nenhuma cidade do Brasil ela é preparada pra chuva galera então praticamente quando todas enchem galera na época de chuva as pessoas fica tudo ilhado galera e outra né meu povo é não pode deixar de ressaltar galera vocês aí que moram nas partes altas aí das suas comunidades aí dos morros fica atento meu povo vai atento aí na chuva ô Pedro mas tá dizendo que é pra dormir não é pra ficar acordado é é né meu povo é pra ficar acordado mas é pra ficar dormindo mas atento né galera sempre deixar uma pessoa aí pra ficar olhando aí como é que tá a situação da barreira né meu povo por que Pedro por que né meu povo é onde tem barreira não aguenta água né galera os barros é aqueles barros amarelos então bater uma água naqueles barros vocês sabem como é que fica né fica daquele jeitinho então tomem aí cuidado galera cuidado mesmo pra vocês que moram no morro ô Pedro mas tomo no inverno tomo não galera no inverno não tomo no inverno mas hoje vou falar uma coisa pra vocês meu povo é essa chuva aqui tá ontendo aí ultimamente galera é é cada um não tem mais aquela nuvinha não galera que é praticamente aguava a pista não galera a chuva agora é assim ó meu povo ó tudo ilhado galera ali ó tudo ilhado meu povo se eu for pra lá tá tudo ilhado se eu for pra cá tá tudo ilhado tudo ilhado galera então vou só até ali um pouco mais galera vou até ali um pouco mais pra vocês verem aí a situação ó meu povo aqui é uma rua que tá tudo ilhado galera nem adianta eu ir pra lá porque eu já sei ali que tá tudo ilhado então a gente vai voltar aqui pra principal galera a principal aqui aqui é o coração de Recife meu povo essa rua aqui é praticamente o coração de Recife por que Pedro ó meu povo pra lá tá ilhado pra lá tá ilhado pra lá ninguém passa galerinha essa que é a verdade ó pra cá piorou se for pra cá galera passa mais daquele sacrifício ó galera então meu povo é isso que eu falo pra vocês aí ó que vocês aí se encontram aí tem que reaver essa esse serviço que faz aí né galera porque tá gastando dinheiro aí com força aí praticamente é não tá dando resultado não velho porque quando é chuva e não é chuva não meu povo foi uma chuva né galera mas assim tipo não foi aquela chuva chuva mesmo efeito do inverno que é de manhã de tarde de noite de manhã de tarde de noite não galera foi mais ou menos só um período aí de cinco horas de chuva galera ó cinco horas de chuva e tá desse jeito tá aqui meu povo ô Pedro tu acha que essa aí é como eu falo galera tem muitos bairros daqui de Recife que se encontra assim ó encharcado d'água galera agora sim né meu povo é tá chuva não tirei o guarda-chuva mas agora sim né meu povo tem cantos que tem mais tem cantos que tem menos e tem cantos que não tem água e assim não tem esse problema não galera mas assim ó galera isso aqui tem que reaver ó por que Pedro tem que reaver aqui aqui a mascarinha de morar galera aqui é o coração de Recife porque essa pista aqui é muito importante e outra ela serve de refúgio pras pessoas irem pro aeroporto pra pessoa ir pra diversos cantos daqui de Recife e se encontra desse jeito ó o sol tá aquela nuvem preta galera você não vê nada isso aqui é tudo água galera não se engane não que a rua tá tipo você não vê calçada não você só vê você só vê água e aqui ó vamos lá do outro lado da mascarinha de morar galera aqui também ó se brincar aqui tá até o aeroporto lá no final galera de encharcado d'água e do lado de cá do lado de lá tá esse já tá começando a chover de novo e do lado de cá meu povo tá desse jeito eita buraco da tristeza quase que pedoenta com tudo galera então meu povo aqui ó como vocês veem aí ó ó tá vendo o céu lá como é que tá galera chega tá preto vem água aí de rodo galera vem água aí de rodo então meu povo praticamente aqui a parte da tarde vai tá um carro galera já vem um bombeiro ali ó já vem um bombeiro ali virado um samurai um xerém mas ele drogou por ali galera ele disse assim oxe eu sou bombeiro mas não sou mecânico de carro do bombeiro não vai que quebra então ele disse oxe o caminho de casa é aquele ali e foi simbora galera que nem saber e o socorro socorro deixa pra depois né galera então meu povo aqui é a mascarinha de morais aqui é o trânsito como é que tá aí ó o trânsito tá virado meu povo bora mago beleza o trânsito aqui tá virado meu povo vou dar um giro pra ali pra vocês verem aqui ó por meio por meio da galera aqui ó galera opa aqui por meio aqui ó por meio âmbito meu povo pra vocês verem aí como é que tá aqui ó ó os carros tão tudo cortando pra ali ó galera tão tudo cortando porque não tem jeito não meu povo não tem jeito pra ir pra canto nenhum aqui hoje não Recife hoje amanheceu assim ó galera como vocês estão vendo ó e o único canal aí ó que tá aí fazendo as coberturas daqui da da Imbiribeira é o canal coisa de Recife galera trazendo imagem pra vocês aí pra vocês verem a realidade meu povo nua e crua Pedro mostra galera Pedro mostra a realidade ó galera aqui ó praticamente aqui a gente não consegue ir mais pra canto nenhum ó essa essa parte daqui da Imbiribeira aqui ó a gente não consegue ir mais pra canto nenhum pode ver que os carros tão tudo ali entupidos ali galera então meu povo é assim eu fico assim eu acho bonita a chuva galera mas assim quando eu vejo a o problema que ela traz aí pra sociedade pernambucana traz muito transtorno galera traz transtorno demais meu povo ó aqui meu povo aqui essa rua aqui pra que vocês não conhecem ela nunca fica desse jeito esse trânsito não galera e pior que os carros galera não quer passar não meu povo os carros tão tudo aí ó imprensado aí ó tudo dizendo assim oxe deixa a gente amar um pouquinho garotinho deixa a gente amar um pouquinho ninguém quer ir não galera ninguém quer ir não pra canto nenhum então meu povo essa é a situação aí do nosso Recife hoje amanheceu desse jeito assim ó hoje é aquele dia galera que ninguém se as pessoas pudessem nem saia de casa hoje galera essa aqui é a verdade ficava só é agasalhada aí na sua cama no seu edredom no quentinho né meu povo então pra que vocês vejam aí galera os carros não querem pra lá não galera ali é o aeroporto do Recife assim mas os carros ninguém quer ir pra lá não tá vendo meu povo vamos até ali no final galera ali no final tá tendo uma obra lá e vocês vão vou levar vocês ali pra vocês verem ali uma obra lá galera porque a real situação aqui da nossa cidade né meu povo então galerinha tudo isso que vocês estão vendo aí na cidade do Recife galera hoje amanheceu hoje um praticamente galera um pesadelo aí pras pessoas aí né que tão de carro que vai trabalhar que vai pra algum canto aqui no Recife eu sendo sincero galera nunca um tanto tanto desse jeito assim ó eu fosse vocês eu nem de casa saia galera por que Pedro por que Pedro porque vai botar o pé na água garotinho vai botar o pé na água e outra essas águas daqui de Recife galera ela demora a secar meu povo tu tá precisando que seque assim agora vai demorar um bocado meu povo um bocado um bocadão mesmo então praticamente só pra secar isso aqui bota 3, 4 horas galera e outra a maré tá cheia quando a maré tá cheia piorou né galera porque como que a água vai a água vai então ela vai no passo da ema galera bem lento então praticamente se era de 3, 4 horas pra secar isso aqui bota mais mais 4 horas galera e é Pedro é é meu povo é Pedro é meu povo vou falando pra vocês ó a mulher vai desistir ó e o carro dela é grande viu galera o pra cá tá pior tá mais cheio é bom ir pra lá ó então meu povo eu ainda tô servindo aqui até de guarda de trânsito só pra vocês verem que quando Pedro descansa Pedro quebra pedra galera então Pedro é o bichão então meu povo aqui ó ela foi pra lá mas ela tá com medo porque o carro dela é um é um carrão um carro grande e alto não tem risco de nada galera então vamos matar ali mais galera vamos matar ali eita até o cara hoje da padaria ele não abriu não ele disse Pedinho pode passar aí filmando minha padaria que hoje eu não boto não Pedinho pé nessa água não e tu tá botando o pé aí Pedro tô galera botando o pé aqui ó meu povo pra lá é o canal galera então vocês veem que a correnteza aqui ó desce pra cá virada galera tá vendo a correnteza tá descendo pra cá galera porque porque ali é porque aqui é mais baixo e lá no final ali ó meu povo tem um canal lá no final lá ó caramba e a água Pedro cheiro da água cheiro da água cheiro da água tá daquele jeito galera já tô vendo já que eu vou ter que comprar é três garrafas de daquele que fede pra caramba galera criolina galera vou comprar criolina ó bombeiro aquele bombeiro lá aqui que a gente viu ali tá aqui ó galera vamos ver o que ele tá fazendo aqui incêndio não é né que porcaria aquela ali saiu ali no meio do buraco velho tem uma boca de lobo ali galera galerinha aberta eu vi ali na frente ali ó meu povo ali ó um negócio saiu da dentro da água assim tipo parecia mais um peixão galera mas não é um peixe não meu povo caramba velho bombeiro até ó galera bombeiro quer passar aqui ó bombeiro quer passar o bombeiro tá invocado ligou até ó alerta aí ó tá vendo meu povo tão tudo ilhado aí ó galera tudo ilhado meu povo não passa nada galera aqui hoje vale galegão beleza então tá vendo meu povo aqui ó se eu for pra lá o canal galera lá ó eu não vou pra lá não porque a água ali fica mais fedida galera então praticamente ali pedindo vai pegar em bomba e outra né meu povo a gente tem que tá com medo até da alexa espirose galera olha meu povo o medo que faz isso aqui ó olha tá vendo que ela fica borbulhando galera então se a pressão da água for forte mesmo ela ela solta a tampa galera então nessa de soltar a tampa o que é que acontece o que é que acontece é que é que ela abre né galera a boca de lobo então meu povo vai escarrular como tá passando lá no sufoco velho olha o velhinho mandou o cara aí pro canto da pista porque o lado da boca de lobo galera aqui o lado da das calçadas a gente tá correndo risco ó olha ali no canto da mura ali onde o carro vai passar agora ó então meu povo é um caos hoje tá um caos ó galera essa padaria abre todo dia ó hoje ela não abriu não galera hoje ó hoje ela não abriu não assim meu povo muitas pessoas sabem que não adianta abrir não galera por quê? porque ninguém vem né galera ninguém vem aqui comprar nenhuma piaba galera na igreja por quê? quem quer botar quem quer botar o pé no chão galera as pessoas dizem assim eu vou comprar um pãozinho mas quando se lembra que vai botar o pé aqui ó galera aquela vontade de comer o pão ela passa rápido demais galera então ele diz logo assim ô moleque esquenta aí um cuscuzinho hoje que eu aqui não vou lá não comprar pão não mas tu gosta tanto de pão tu é viciado em pão a vontade veio mas passou então eles não vêm não galera eu também não vinha tô aqui hoje galera pra vocês verem como é que é aqui um dia de chuva no nosso Recife na nossa capital Pernambucana galera então ô Recifinho viu ô Recife do meus sonhos galera é meu povo é o Recife do nosso sonho galera hoje eu não tô de bike não se eu estivesse de bike a gente ia entrar porque eu tava fazendo um monte de rua galera mas assim não tem como eu não tinha como eu vim de bike não galera por quê Pedro? por quê Pedro? por quê né galera eu deixei a bike lá embaixo e tava chovendo meu povo não tinha como eu vim fazer essa gravação aqui é com a bicicleta não galera então Pedro disse assim ôi vamos embora de pé mesmo agora tô eu não sei se quem tá fedendo mas é Pedro ou é se a água que Pedro tá pisando galera é porque a água bate na roupa né galera então fica aquele cheirinho aquele cheiro cheiro não aquela catindinha virada galera chega em casa a mulher pega um ar danado galera e aí galegão a chuva aqui tá virada no xerê né botou agora botar o pé botar o pé nessa lama aí que é o bicho não é não meu irmão pega a maré aqui também compre quiolina vum então galerinha o galego ali tá com medo ali de perder a unha encravada dele galera por quê Pedro? por quê Pedro? aqui não é mole não galera aqui não é mole não tá brincando né meu povo ó galerinha essa rua aqui pra comprar casa aqui ó já é embaçado comprar uma casa aqui ó ó a água onde fica ó pra aí a água fica praticamente dentro de casa então meu povo aqui ó esse canto aqui não é um canto recomendável pra ter um sonho de morar em Biribeira aqui não galera ó o quintal meu povo como fica o quintal fica todo molhado todo encharcado e praticamente galera você fica aí preso né meu povo ó esse fio aqui que é o perigo ó esse fio assim arriado no chão aí eita Deus isso aí galera o cara levou um choque a língua do cara trava na hora galera como assim Pedro? como assim? ela enrola virado parece mais um caramujo galera a língua enrola parece mais um caramujo se não tiver o cara com alicáter pra desenrolar ela o cara bate a biela meu povo o que é biela Pedro? o que é biela? bora beleza o que é biela Pedro? o que é biela o cara vai pra dessa pra melhor né galera pra se dizer assim então não é bom não galera bater a biela não você tá doido é ó galerinha então a gente aqui ó praticamente a gente já tá voltando pra outra pista aqui ó galera pra gente ver aqui a real situação desse chamado estado de Pernambuco ô Recife foi um velho de guerra graças a Deus tá dando um ar da graça o sol viu galera o sol disse assim ó vocês tão sofrendo demais tá bom chuva dê um tempinho aí pro pessoal de Recife que agora eu vou brilhar agora e vou secar essa água todinha é galera então naturalmente só o sol aí esquenta tudo e tira e aí pra andar aí rapaz tá bom de andar aí nessa bairra é um peso virado no xerê não tô de carro pedalando é não o que quer dizer pra mim ah porque aí é de marcha né então galerinha praticamente aí galera o caos o caos no nosso Recifão galera Recifão hoje amanheceu no caos agora aqui tá muito encharcado viu galera agora o meio daqui é a boca de lobo boca boca de lobo boca tá aí no boca bolo abacaxi né galerinha se lembra daquelas brincadeiras de antigamente boca de lobo galera quem era aí dos anos 80 vai se lembrar galera aquelas brincadeiras da gente na época que não existia celular era só essas brincadeiras aí inofensíveis que a gente tinha na época mas que era muito massa meu povo boca de lobo sopro abacaxi né galera aquela onda todinha é massa ser criança velho eu amo demais galera de vez em quando eu não deixo a criança que tá dentro de mim sair de dentro de mim nem a pau galera deixa não Pedro deixa o Pedro deixa não galera você tá doido ó meu povo aqui a gente praticamente estiou graças a Deus então meu povo praticamente aí vocês viram aí como é que é no nosso Recifão esse é Pedro fazendo um vídeo aqui de Recifão num dia de chuva pra vocês verem a real situação a real situação que nós passamos aqui em Recifão e eu tô bem aqui meu povo nossa sombrinha tá aqui meu povo você acha que eu ia vir sem sombrinha meu povo se vocês gostaram do vídeo curtam compartilhem se inscrevam no canal Coisa de Recife hoje eu ia fazer vídeo de bairro galera mas não tinha como a gente fazer vídeo lá nas periferias por conta da chuva galera então e praticamente essa bicicleta aqui o freio dela não tá bom não freia então já é uma dificuldade a mais fazer vídeo no esmorro mas enquanto isso Pedro não para no tempo não Pedro tá aqui trazendo uma imagem pra vocês aqui do nosso Recife desse alagamento aqui da nossa cidade galera então dito isso deixa logo no like galera não se esqueça não porque Pedro fica triste meu povo se você me deixar o dedo no like galera então até a próxima meu povo vou deixar mais 20 centavos aí de imagem pra vocês verem como é que tá né galera então mais 20 centavos pra vocês então galera vou vir aqui vira aí Pedro vira aí Pedro esse pedro é feito jumento brabo ó galera agora tá tudo vindo pra cá esse pedro é que nem jumento brabo né galera então meu povo aqui ó praticamente aqui já tá um pouco já suave já tá um pouco melhor galera pro lado de cá ó então graças a Deus que o sol agora vai reinar e vai reinar com força meu povo tá vendo galerinha isso aí é o canal coisa de Recife galera botando o pé na lama a lama aqui fedida pra trazer imagem pra vocês com respeito e consideração a cada um de vocês galera vocês fazem parte meu povo da minha vida galera então desde já curtam compartilhem e se inscrevam aí no canal coisa de Recife ó galera mas aí o rolo da água tá virada ó a água todinha que vem lá da mascarinha de Moraz ó vê a correnteza aqui como é forte meu povo bom dia moral beleza tá vendo galera então aquela água de lá todinha da pista ali ela vem pra cá até a próxima galerinha fui